O Jornal Processo mostra para você tudo o que acontece na cidade. Nós estamos aqui na junta de alistamento militar. Vou falar com o Marcelo de Rico. Marcelo, muita gente ainda precisa fazer o alistamento em Matão. Muitos jovens que estão completando 18 anos agora em 2015 ainda estão deixando para a última hora? Ainda não vieram fazer o alistamento militar obrigatório? Ainda faltam muitos. Mais ou menos nós só alistamos a metade dos jovens que devem se alistar neste ano de 2015. São os nascidos? Este ano nós alistamos quem nasceu em 1997. Jovens que vão completar 18 anos em 2015. Não importa. Antigamente, quando eu fiz o alistamento, há alguns anos, uns 5 anos que eu fiz o alistamento, era só para quem completava 18 anos até março ou abril, se não me engano. Agora não. Agora pode completar até em dezembro e tem que se alistar no mesmo ano. É, tem que se alistar, tem um prazo para o alistamento que já está acabando esse prazo, né? Mas é para quem nasceu em 1997. Não importa se faz aniversário em janeiro, no meio do ano ou em dezembro. Todos nascidos em 1997 têm um prazo para se alistar até agora esse mês de maio. Então agora, quer dizer, você completa, pode ser dia 31 de dezembro desse ano, você vai completar 18 anos, tem que vir aqui fazer o alistamento militar. O que precisa para fazer o alistamento? Então nós estamos fazendo o alistamento militar agora nesse mês de maio para os jovens do sexo masculino, né? As mulheres, elas são desobrigadas do serviço militar. Então os jovens têm que trazer aqui na junta de serviço militar, aqui na estação rodoviária, duas fotos, 3x4, xerox da certidão de nascimento, xerox do RG, e xerox de um comprovante de endereço. Se tiver o CPF, a maioria já tem, traz também aqui para a gente anotar o número aqui. E vai ser cobrada uma taxinha de R$ 1,38, que é para a emissão da reservista definitiva. Porque aqui em Matão, esse ano, o município de Matão é um município não tributário, que a gente chama esse termo técnico aí. Quer dizer, não haverá seleção. Então os alistados em Matão esse ano serão dispensados do serviço militar. Nós já vamos confeccionar o certificado de dispensa e marcar a data do compromisso à bandeira para eles receberem a reservista ainda esse ano. Também na época que eu fiz o alistamento, tinha que tirar foto diferente com o terno. Isso exige ainda ou não? Não, está um pouco mais maleável. A foto não precisa ter o paletó e gravata, mas tem que ser com uma camisa discreta, uma cor discreta, que não tenha marca ou estampas ou desenhos na camisa. Neutra, está tudo certo. É, sendo uma camisa neutra, tudo bem. Sérgio, melhorou, está vendo? E agora, então só reforçando, aqui na estação rodoviária, box, que número que é aqui? Eu nem sei o box aqui, mas é aqui em frente, na parte interna, em frente ao ponto de táxi aqui, vocês vão encontrar aqui, bem sinalizado, o box da junta de serviço militar, né? E é só se dirigir aqui, nós estamos aqui de segunda a sexta-feira, das oito e meia ao meio-dia e das quatorze às dezessete, fazendo o alistamento dos jovens aí. Baratinho, um real e pouquinho, só você vir aqui, aproveite e não perca essa data, que é importante você ter a sua reservista. Fábio Pereira, para o Boletim Informativo, Jornal Processo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí